A proibição do trabalho infantil tem uma turma fazendo uma manifestação agora no centro de Petrolina. Vamos até lá com o repórter Paulo Ricardo Sobral. Paulo, quem está à frente dessa manifestação e o que o pessoal está fazendo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Filma. Boa tarde, Elisandro. Boa tarde a todos. Quem está à frente é a Fundação Abrinco, uma fundação que há mais de 20 anos promove ações de direitos das crianças e dos adolescentes. E esta mobilização está sendo feita de uma maneira flash móvel, ou seja, de maneira rápida. Eles estão aqui no cruzamento da Avenida Guararapes com a Joaquim Nabuco, bem neste sinal que fica em frente à Prefeitura de Petrolina, com cartazes, com faixas, distribuindo panfletos, distribuindo também brindes. E olha só, tem um árbitro, um juiz de futebol, que está dando o cartão vermelho ao trabalho infantil e apitando, viu? Cartão vermelho que vale bastante. Eu converso agora com o Silvonei Mato Júnior, coordenador do projeto. Silvonei, por que um cartão vermelho ao trabalho infantil? Hoje é um dia muito importante para que todos possam saber que hoje não só é um dia do dia dos namorados. Hoje é um vermelho, um vermelho para a gente combater o trabalho infantil. É um momento da sociedade brasileira, da sociedade petrolina e região, saber que a gente pode combater o trabalho infantil e denunciar. Diz que sem, quando tiver qualquer problema, identificar qualquer demanda de trabalho infantil. São cerca de quase 710 mil crianças, entre 10 e 13 anos, submetidas a situações de trabalho infantil. Submetidas também a situação de quase escravidão. E mais do que isso, vamos pensar nos grandes eventos que o Brasil está recebendo e tentar trabalhar com parceria com as instituições, o poder público, para denunciar. Sempre diz que sem, queria que a população gravasse esse número, porque a gente pode sim combater essa demanda que acontece na sociedade brasileira, com o apoio dos conselhos, né, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, o poder público, os CREAS, as ONGs, todas. Júnior, o interessante é que essa campanha não está acontecendo só aqui em Petrolina não, no Brasil inteiro. A Fundação Abrinq está chamando a sociedade brasileira para discutir esse problema. Então, em oito cidades do Brasil, inclusive em São Paulo, Recife, João Pessoa, entre outras cidades no país, nós estamos entrando com essa campanha de mobilização, dando um cartão vermelho, né, contra o trabalho infantil. Ok, obrigado pela sua participação e parabéns pela iniciativa da Fundação. Então, converso agora com Rosinete Coelho, que é diretora de Proteção Social Especial do município. Rosinete, a gente sabe que campanhas como essas, mobilizações como essas, são muito boas, principalmente para a conscientização, mas a gente sabe também que, infelizmente, a situação aqui em Petrolina não é das melhores relacionadas ao trabalho infantil. A gente acabou de ver na reportagem da Luana Bernardes, muitas crianças trabalhando, principalmente nas feiras livres. Por que isso ainda acontece aqui? Infelizmente, é uma questão muito mais até cultural. O Nordeste é um dos maiores índices de trabalho infantil e nós estamos cadastrando, fazendo um cadastro dessas crianças, dessas famílias que ainda levam essas crianças para o trabalho infantil, principalmente nas feiras, nas carroças, na catagem de reciclagem. E pedir, fazer um apelo à população que denuncie, que traga para a gente informações acerca disso, porque Petrolina tem uma demanda muito grande, mas nós estamos atuando, nós estamos fazendo as nossas atividades através do programa PET, que tem as atividades desenvolvidas nos núcleos, tanto na zona rural como na zona urbana, e pedindo à população para que venham nos ajudar nesse sentido. E vocês também fazem fiscalização, principalmente nas feiras livres? Sim, fazemos sim, em parceria com a Vara da Infância, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Nós estamos sim, nessas feiras livres, atuando junto com o Conselho Tutelar e tentando viabilizar da melhor forma com essas famílias e sensibilizar essa família da importância das crianças estarem na escola e da necessidade dessas crianças não estarem atuando nessas feiras. Zinete, uma pergunta bem rápida agora para finalizar, o que é que acontece quando vocês flagram essas crianças trabalhando nesses locais? Primeiro momento os pais são notificados, né, e há uma conversa com esses pais para essa sensibilização e muitas vezes a gente consegue resultado, outras vezes não, infelizmente. Ok, obrigado pela sua participação. A gente finaliza mostrando mais um pouco desse flash mob, lembrando que lugar de criança é na escola, viu, meu Elisandro? É certo, obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Obrigado.